Essa basezinha aqui vai proteger a numeração e aquela mangueirinha, o cabo do conduíte ali, da embreagem ou do freio, dependendo de qual passa na lateral, o meio do acelerador. Ele vai encostar aqui e não vai ter contato com a numeração do chassi. Isso aqui, Volta e Meia, você pode olhar que isso aqui vai apagar, essa pintura aqui, vai apagar, ele está girando, roçando aqui sempre. Mas não vai ter contato com a numeração do eixo, beleza? Se a dica for válida, já compartilha com geral e se você achar que é válida para você, aplica aí, caso você tenha uma motinha aí, que os cabos conectores tipo de aceleração, embreagem, o freio passe por cima da numeração, é uma forma de proteger, tá? Fica a dica do anjo. Se você não é inscrito lá no canal, Anjo do Asfalto 13, que você vai fazer parte da família, vai ter vários vídeos lá, tá? E eu espero que algum deles possa te dar alguma direção. Tamo junto, vamos pra cima que eu tô penoso. Fui!